Eu fiz assim, conheço um cara bagunceiro, aprontador e enrolão. Onde ele põe a mão, só sai desastre e desordem. O bom senso sai da ordem. Educação perde o conceito. A moral perde o efeito, qualquer valor se anula. É adepto do pecado da gula, mas acha que não tem defeito. Não respeita fila de banco, nem gente de idade. Seu coração só maquina maldade, só vive de confusão. Pra errar, não tem outro não. Ele é sempre o primeiro. Pense num cara desordeiro, que só vive de falcatrua, vive com a cara pra lua, mas sempre está com dinheiro. Uma vez, lá na ribeira, no lugar em que morava, roubou um cozinhado de fava de Zusa de Zé Vaqueiro. Depois roubou um faqueiro de Cicinha de Zé Zinfulô. Minha avó e minha avó. Outro dia, tocou o terror no asilo dos velhinhos. Tocou fogo nos oito gatinhos de Dona Mega de Seu Ioiu. Certa vez, cortou o rabo das vacas de Mané Firmino. Deu um cacete nos meninos de Seu Edivaldo Pedreiro. Na missa, furtou o dinheiro, que foi dado como oferta. Depois viu a porta aberta da bodega de Eduardo. Levou todo o apurado e foi gastar no bar de Roberta. Tomou o amuleto de Zé do Pão, meu avô paterno, e fez uma baleadeira. Soltou quatro gambás lá na feira só pra ver a confusão. Fez xixi no pote de tião e fez cocô na sua cisterna. Aprontou a maior baderna no convento da irmã Ceciliana, roubou dois cachos de banana e foi comer lá na caverna. Certa vez na capital, se empanturrou de cebola e ovo. Depois embarcou com o povo dentro do elevador. Meu amigo, o pum que ele soltou fez até gente desmaiar. E hoje em dia, quem entra lá ainda sente o fedor e este elevador não pôde mais funcionar. Certa vez, levou dois ratos dentro de uma sacola. Chegando lá na escola, soltou os mesmos na sala. Maria, feito uma bala, saiu com a gota na carreira. Tropeçou em Mané Ferreira, plantou a cara no chão. Precisou de um saco de algodão pra parar aquela sangueira. Botou fogo na batina do bondoso Frei Bernardino, que, inocente igual menino, sua missa conduzia. Ao perceber que o povo corria, ele ficou sem entender. Somente foi perceber o porquê da confusão quando se viu de samba canção e correu pra se esconder. Sua mãe, seu pai e toda a família ficavam muito envergonhadas por causa das presepadas que o fulano aprontava. Conselho? Não adiantava, porque a ninguém atendia, pois seu prazer todo dia era viver de maus planos, entrava ano, saía ano e ele assim permanecia. Seu pai, um homem trabalhador. Sua mãe, pessoa muito honrada. Seus irmãos sempre na estrada, sem vergonha nenhuma da vida pregressa. No entanto, essa trepeça achou de viver assim. Só fazendo coisa ruim, desde os tempos de menino, ganhou o apelido de intestino e tem prazer vivendo assim.